O verão chegou gente, todo mundo vai pra praia, comigo, porque está vivo, maluco! Que no pare, la música no pare, que 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 no pare! W-A-I-L-O-R Está vivo, maluco, e a festa no par, todo mundo na praia, o verão já chegou E a festa no par, todo mundo na praia, o verão já chegou Tchaa 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 tchaaa Dalie pa alante, dale pa atras Nuncõe cadeiras e cha 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 Elias lo bailan, ellas lo gozam Das gangueto a son celosa No Mentira Es la verdad Não venga com un cosado, eres fanática Vai Dulla Morosa, cruza os braços no rookie Dança ele ir pra frente, dance bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te deixa maluquinha, um tapinha eu vou te dar Vai, vai, e a festa não para, vai, vai, todo mundo na praia Vai, vai, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não para, vai, vai, todo mundo na praia Vai, vai, e o verão já chegou Sol, playa, que é a arena, e que o calor não pare A rua e a morena, que a festa não pare Sol, playa, que é a arena, e que o calor não pare A rua e a morena, que a festa não pare Oh, dale pra cá, oh, vamos lá, oh, que não pare Oh, dale pra cá, oh, vamos lá, oh, que não pare Vai, vai, e a festa não para, vai, vai, todo mundo na praia Vai, vai, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não para, vai, 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 todo mundo na praia Vai, vai, e o verão já chegou Vai, vai, e a festa não para, vai, 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 vai Vai, vai, até o barro, vai, 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 alemame, vai, vai Quero ver, dá-me mais, dá-me mais A festa não para, vai, 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 vai Vai, 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 vai